Boa tarde. Há mais de 48 horas que a Ilha da Madeira está a ser fustigada por um incêndio que não dá tréguas. As chamas que deflagraram na Serra de Água na manhã de quarta-feira, avançaram pela encosta, passaram pelos sítios do Espigão e da Trompica e ao início da última noite chegaram ao Conselho de Câmara de Lobos, mais especificamente na boca da corrida no Jardim da Serra. O grande receio neste momento é que o fogo se alastre e deixa a encosta em direção ao Corral das Freiras. Neste momento o incêndio encontra-se com três frentes ativas. Há instantes a TSF contactou o comandante operacional do Serviço Regional de Proteção Civil, Marco Lobato, que nos fez um ponto da situação. Neste momento, em termos do incêndio, está-se a deflagrar em dois teatros de operações distintos. Ou seja, temos um no Conselho da Ribeira Brava e temos o outro no Conselho de Câmara de Lobos. No Conselho da Ribeira Brava temos uma frente ativa, uma frente descendente, que vai em direção da Trompica e em direção à Serra d'Água, mas este está com uma progressão de fraca intensidade. No local, neste teatro de operações, temos cinco veículos de combate a incêndios, com 16 operacionais, e estes meios são pertencentes aos bombeiros mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e bombeiros voluntários madarenses. No teatro de operações de Câmara de Lobos, temos duas frentes ativas, sendo uma frente que vem em direção ao sul e outra frente em direção ao norte. A frente que vem em direção ao sul é uma frente que desloca-se para o Jardim da Serra. Portanto, está-se a deslocar para uma área habitacional, mas que ainda se encontra bastante distante daquilo que são as habitações. Temos os nossos meios posicionados, estrategicamente posicionados nessa área, para combater as pessoas chamas que chegam junto dessa localidade. E temos uma outra frente, que é a frente mais a norte, que é a frente que efetivamente está-se a dirigir em direção à área do Corral das Freiras. Aqui convém-se ressalvar que estamos a falar de zonas totalmente inacessíveis por parte dos meios terrestres. Portanto, só mesmo o meio aéreo é que consegue fazer algumas descargas aqui nesta zona, essencialmente nesta zona da frente norte, e que o meio aéreo está a fazer as respectivas descargas. Neste momento encontra-se em reabestecimento e vai regressar outra vez ao teatro de operações para, de alguma forma, apoiar no combate às chamas nessa área de total inacessibilidade por parte dos meios terrestres. Em termos de meios neste teatro de operações, temos seis veículos de combate a incêndios, com 22 operacionais, afetos aos bombeiros voluntários de Câmara de Loucos e a companhia de bombeiros chapadores do Funchal, bem como o meio aéreo, com apenas em vertentes de ataque ampliado, ou seja, só com piloto e copiloto. O que eu queria? Eu queria, se efetivamente vocês conseguissem também passar aqui uma mensagem, que é que ela tem sido passada de uma forma dutrupada em termos daquilo que é as redes sociais e os comentários que têm surgido relativamente ao número de meios que se encontram nos teatros de operações, quer num, quer noutro. Portanto, nós ressalvamos que este número de operacionais que estão no teatro de operações são o número de operacionais, por enquanto, suficientes. Ou seja, nós não estamos a reforçar mais estes meios, porque efetivamente estamos a falar de áreas totalmente inacessíveis pelos meios terrestres. Portanto, não se justifica nós colocarmos 200 elementos a combater um incêndio em que nós não conseguimos sequer chegar perto do incêndio. Portanto, os meios que estão deslocados nestes dois teatros de operações, eles estão estrategicamente colocados pelos comandantes de operações de socorro nestes teatros de operações para fazer face àquilo que é a situação atual, uma situação real. Se houver necessidade de preferenciarmos por mais reforço de meios, nós estamos aqui com a capacidade, com a capacitação de o fazer. Agora, só o vamos fazer perante a real necessidade. Não necessitamos de ter meios no terreno que não vão combater as chamas, que preferimos que estejam a descansar e que na iminência nós solicitarmos efetivamente destes meios, nós podermos socorrer-nos deles. Nas duas frentes de Câmara de Lobos, a vereda da encomiada poderia servir ou ser uma espécie de faixa corta-fogo? Já foi equacionada essa hipótese? Olha, nós neste momento, tudo o que foi possível equacionar pelos comandantes no teatro de operações foi equacionado. Estamos realmente naquela fase que é, foi feita e mais uma vez também para referir aqui que o meio aéreo tem sido uma mais-valia muito grande, não apenas para fazer descargas de água em zonas inacessíveis, mas também para dar uma perspectiva diferente daquilo que é a real situação em termos de fogo. O meio aéreo serve também para fazer o reconhecimento da área, passar essa mensagem aqui ao Centro de Comando do Serviço Regional de Operação Civil, que por sua vez manda algumas orientações para o teatro de operações. A estratégia está a ser delaneada com base nisso, com base naquilo que é a perspectiva que o comandante de operações de socorro tem naquele teatro de operações, conjugado com esta perspectiva aérea, do meio aéreo que nos dá em termos daquilo que é a projeção e a necessidade de intervenção em determinadas locais, com os respectivos pontos quentes. Portanto, neste momento, tudo o que é a estratégia delineada pelos comandantes em cada um dos teatros de operações está a ser delineada da forma mais eficaz e assertiva possível. Ficou assim explícito o ponto de situação atual do incêndio que está a fustigar as Serras da Madeira há mais de 48 horas. O grande receio, como já fizemos referência, é que o fogo se alastre e deixa a encosta da boca da corrida em direção ao Corral das Ferreiras. Sim, neste momento, portanto, os meios dos lombeiros, da proteção civil, a municipal e também a guarda forçada estão todos empenhados no sentido de procurar travar a progressão do fogo que está a evoluir relativamente rápido nas serras da zona da boca da Corrilha. Portanto, a ideia aqui é tentar ver se se consegue, a estratégia é tentar ver se se consegue travar essa progressão para evitar que ele chegue à vertente, à encosta do Corral das Ferreiras, porque, como sabemos, é muito escarpada e muito ígrima, pois tornará-me muito mais difícil de fazer alguma intervenção e o combate nessa zona. Portanto, neste momento, a preocupação total e o empenhamento de meios total é antes da zona do posto florestal da corrida para ver se se consegue travar ali, porque existe ali uma zona um pouco menos acidentada, um pouco mais favorável ao combate, e ver se se consegue travá-lo aí, esse fogo. Sinto que não é uma tarefa fácil, dado que o vento está com uma intensidade muito forte e não facilita, como se devem calcular, o trabalho dos bombeiros e, particularmente, não está a facilitar o empenhamento do meio aéreo que já fez o reconhecimento ao qual e não está com as condições de visibilidade e também de segurança, em termos de vento, para poder operar, e o que não é bom, portanto, seria mais um meio que empenhado e não está a ser possível de envolver. Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o Lionel Silva, caso o incêndio deixe até à freguesia do Corral das Ferreiras, achar praticamente impossível que o helicóptero consiga operar no local. Sim, 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 sim. Atendendo à orografia, como sabemos, é bastante acidentada e muito íngreme, portanto, será muito mais complexo, aliás, praticamente impossível empenhar quer o meio aéreo, quer também os próprios meios humanos, porque a vertente é muito encolhada, portanto, e, naturalmente, a segurança das pessoas está em primeiro lugar. Contactado pela TSF, o Presidente da Junta de Freguesia do Corral das Ferreiras indicou que o vento de Nordeste está a impedir, por agora, que as chamas deixam até à localidade. Manuel Celestino diz mesmo que está em alerta desde as sete da manhã. Sim, o ensino já se apresenta aqui na Correira, Jardim da Serra, já haverá do lado do Corral das Ferreiras, embora, de momento, estamos a beneficiar com os ventos a Nordeste e para já estar a beneficiar a situação da desfecida para o Corral das Ferreiras, mas estamos, naturalmente, estamos a preencher desde as sete e meia da manhã. No entanto, naturalmente, estamos aqui preocupados, porque, talvez, nós temos em memória bem-viva o cenário que aconteceu há três anos atrás, precisamente em agosto, há três anos atrás, em que ardeio em toda a volta do Corral das Ferreiras, e sabemos, temos a noção exata da carga de combustível que existe na montanha, principalmente, nas zonas dos eucaliptos, e que nos deixa, e com este tempo de quente e a temperatura sobe esta noite que vem, e que nos deixa, naturalmente, preocupados, ainda mais também porque temos a festa do Santíssimo Sacramento e que não queremos estar a prestigiar um arraial com um incêndio em toda a volta da montanha. Mas estamos a aguardar. O Presidente da Junta do Corral das Ferreiras, que se mostra apreensivo com o possível avanço das chamas e como bombeiro de profissão, explicou como é que o incêndio poderá ser combatido caso avance até à localidade. Nós temos uma orografia difícil, não é? Que nos proíbe das saudades, por exemplo. São declíveis bem acentuados, onde o fogo tem a tendência de galgar as escarpas, a montanha, em alta velocidade, provoca deslizamento e pequenas de rocadas, onde, em termos operacionais, nisso que está assegurada a segurança dos bombeiros para qualquer tipo de combate. São muitas dificuldades. O que há a ver, o que há que fazer é um plano articulado de sítio a sítio na freguesia, onde se possa proteger oferecer os terrenos agrícolas na entrada da parte das habitações e proteger as habitações. É a única coisa que podemos fazer nesse cenário, mas vamos acreditar que ainda não vai ser desta vez. Vamos acreditar que ainda não vai ser desta vez porque estamos a beneficiar dos ventos não tão favoráveis a esta descida. Pode acontecer o deslizamento de um tronco aceso e aí é uma forma de propagação do incêndio, não é? Desde que ele bate na linha de água vai voltar a sober e aí vai apanhar uma zona de muita arvore de caleta e com muita carga morta e isto nos deixa a princípios naturalmente. Entretanto, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza procedeu na manhã desta sexta-feira ao encerramento por precaução e questões de segurança de alguns percursos pedestres classificados que estão mais próximos do incêndio Clávra desde Quarta-Fara às Serras da Madara. Foram encerrados preventivamente os trilhos da Vereda do Oriero, Vereda da Encomeada, Vereda do Orzal e Caminho Real da Encomeada que já está encerrado desde ontem. Além destes percursos pedestres está igualmente encerrado o caminho florestal entre a Era do Cerrado e o Pico do Oriero além do acesso aos miradores da Boca da Corrida e Boca dos Namorados. A previsão de tempo quente e vento moderado a forte será para continuar até domingo? Pelo menos são esses os dados facultados pelo Diretor Regional do IPMA, Vítor Prior. A temperatura agora já durante a manhã no Funchal foi da ordem dos 27 quase a chegar aos 28 nos prazeres também dessa ordem de grandeza umidades baixas em altitude e vento já com rajadas de 70 km por hora nas regiões montanhosas e na zona do aeroporto. A situação vai manter-se nos próximos dois ou três dias portanto com temperaturas da ordem dos 31 graus no Funchal e nas cotas intermédias poderá ser ligeiramente superior o vento inferior àquilo que foi ontem mas ainda dentro do moderado pontualmente forte dentro de predominante de nordeste portanto como disse hoje amanhã e provavelmente domingo a situação será ainda muito semelhante só na segunda-feira é que se prevê que a temperatura baixe um grau ou dois e também o vento próximos três dias serão muito semelhantes àquilo que está a acontecer agora. A Costa Sul Costa Norte e regiões montanhasas que estão sob aviso laranja devido ao tempo quente o aviso entrou em vigor às zero horas de hoje só está fora e estende-se até às seis de tarde de domingo a juntar a esta vez o prevê-se a ocorrência de vento forte e baixa porcentagem de umidade relativa do ar cujas condições são propícias à ocorrência de incêndios. No desporto Tiago Margarito fez há instantes a antevisão ao embate entre Nacional e Sporting agendado para amanhã antes de analisar o próximo adversário o técnico Alvinegro teceu rasgados elogios à massa associativa do Nacional Queria parabenizar os adeptos do Nacional por terem conseguido lutar para essa redundância e a lutação do nosso estádio para o próximo jogo sei que para eles é um sentimento de grande orgulho poder ver o clube novamente na primeira divisão ainda para mais lutar ou jogar contra um grande portanto dá-lhes uma palavra de agradecimento dá-lhes também a mensagem de que será uma época longa uma época dura uma época em que só faz sentido se estivermos juntos vamos ganhar juntos vamos sofrer juntos portanto esta primeira palavra é para eles e que fundamentalmente sintam ou durante os 90 minutos espelhem esse sentimento de orgulho que têm em ver a equipa novamente na primeira liga o apoio que nos vão dar e que possam fazer recordar os tempos do Nacional Europeu em que era sempre muito difícil jogar aqui na Choupana respondendo à sua pergunta em concreto de facto são semanas estas que antecedem o jogo grande de preparação exatamente igual o nosso foco a nossa atenção ao detalhe é sempre a mesma portanto não complica nem dificulta o facto de o jogo ser contra o Sporting o nosso modo de operando e a nossa forma como prepararmos estes jogos e os outros são exatamente iguais portanto é uma semana igual às outras Do lado do adversário Ruben Amorim elogiou o treinador do Nacional É sempre difícil jogar na Madeira contra uma equipa que subiu que tem um treinador inteligente e que varia muito o que nos cria muitas dúvidas na preparação uma equipa que está habituada a ganhar obviamente que é uma divisão diferente mas está habituada a ganhar e se sente-se na equipa com ideias positivas e nós temos que estar no nosso melhor nível para vencer o jogo para seguir em frente e continuarmos no nosso lugar O Nacional Sporting que se joga amanhã às 6 da tarde no Estádio da Madeira uma partida que conta naturalmente com relato aqui na antena da TSF já o Marítimo joga no domingo às 11 da manhã na capital do Móvel diante o Passos de Ferreira Fábio Pereira que está impedido de se sentar no banco de suplentes uma vez que vai cumprir castigo fez há instantes também a antevisão ao encontro entre os Verde Rubros e os Pacenses mas antes também preferiu lançar uma mensagem neste caso de força aos bombeiros que combatem os incêndios na Madeira Queria em nome do Suporte Marítimo da equipa Tegro que tem os jogadores da direção também dar uma palavra de força aos bombeiros que neste momento combatem os incêndios na Serra da Água e por aí fora desejar que se resolva esse problema rapidamente e uma palavra de coragem pela disponibilidade dos bombeiros nesse mesmo combate em relação ao jogo do Passos Ferreira obviamente que não tivemos a entrada no campeonato que desejávamos desejávamos ter entrado com uma fotória na primeira jornada isso não foi possível mas como tenho dito sempre sempre que não se conseguir ganhar vamos tentar pontuar neste jogo vamos novamente em busca dos três pontos vamos lutar muito pela conquista da primeira vitória no campeonato é com esse objetivo que preparamos bem a semana que estudamos bem o adversário também contra um Passos Ferreira que se espera aquilo que tem sido nos últimos anos desde que está na segunda liga uma equipa que também ambiciona voltar à primeira liga uma equipa forte a jogar em Passos Ferreira uma equipa bem organizada que manteve o mesmo treinador da época passada também portanto não esperamos facilidades nenhumas mas esperamos uma equipa do Marítimo a crescer jornada após jornada é um processo de evolução e nota-se e sente-se no balneário uma confiança muito grande para encarar este jogo e todos com o objetivo sempre de poder conquistar os três pontos Depois do empate na primeira jornada diante do Tondelo o Marítimo vai em busca da primeira vitória neste arranque de segunda liga na capital do móvel o jogo como já fizemos referência está marcado para às 11 da manhã de domingo o Marítimo o Marítimo o Marítimo o Marítimo Obrigado.